Lote 21 mais, o Celtinho, olha que belezinha, duas portas, esse é um Spirit, 2009, 10, é muito bom, olha que belezinha. Vamos sair de quanto nele? 9.800, vamos pegar 10.000 condicional, é muito bom, pode pegar que vale, hein? 10.000 reais, vou levar condicional, 9.800 no Celtinho, Spirit e duas portas, documento disponível, ele chegou funcionando. Tem vidro elétrico, duas portinhas, basiquinho, 10.000, vou levar condicional, e olha, a tabelinha dele é boa, hein? 21.600, 21.600, hein? É, a tabelinha dele é forte. Vou pegar 10.000 condicional, menos da metade do preço, vou levar 10.000 condicional, online ou presencial, 10.000, 10.000, alguém me confirma, 10.000, 10.000 nesse Celtinho, duas portinhas, Spirit, 10.000, 10.000, vou levar condicional, uma. 10.000, 10.000, vou levar condicional no Celtinho, duas portinhas, Spirit, duas, alguém, 10.000, já tenho 10.000, e daí pra frente vou levar condicional, online. 10.000, 10.000, 10.000, é condicional no Celtinho, uma. 10.000, 10.000, vou levar condicional online, duas, online. E 10.000, 10.000, 10.000, condicional, obrigado. Vamos em frente, lote 66, mais um ninho, um ninho, ei, olha que belezinha, 1414, com direção ar vidro, documento disponível, já tenho 17, já tenho 17, 200, vermelhinho, quatro portas, vamos lá. 17, 200, 17, 200, online, online, 17, 200, já tenho carro de 34.800, e 400, 400, e vamos em frente, mais um pouco vou vender, 17, 400, 400, e vamos lá, 17, 400, e vamos em frente. 17, 400, ainda é condicional, tá bem pertinho, 17, 400, vou levar condicional online, e 400, 400, online é condicional, uma. 17.400, 600, 600, 600, 600, online, 600 online, online, 800, 17, 8, 8, 8, 8, é condicional, uma. 18 mil, 18 mil, 18 mil é condicional, 18 mil, 18 mil e 200 online e 200 e 200 e 400 online e 400 online, vamos lá em 600 e 800 e 800 e 800 e 800 e vamos em frente online primeiro, 800 e 800, vamos lá, 18 e 800, mais um pouquinho vou vender, 19 mil, 19 mil, 19 mil, olha que belezinha, 19 mil, 19 mil está bem pertinho, mais um pouquinho vou vender e 19 mil, carro de 35 mil praticamente, 19 mil, 19 mil é condicional online, uma e 19 mil é condicional online, 200, 400, 400, 400 e vamos lá, 19, 400, mais um pouquinho vende, 19, 400 ainda é condicional, uma, retira em Candeias na Bahia, 19, 400, 400 é condicional, uma, 19, 400 é condicional no E, duas e 19 mil e 400, 600, 600, 600 voltou, 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 online, 19, 600 está bem pertinho, 19, 600 ainda é condicional, carro completinho, funcionando, documento pronto, 19, 600 ainda é condicional, 19, 600 é condicional, uma, 19, 600 ainda é condicional online ou presencial, duas, 800, 800, 800, 800, mais um pouco vende, 19, 800, vamos lá, 19, 800, olha que beleza, carro é 1.4 esse carrinho, e o documento disponível, e 19, 800, mais um pouquinho, vende, 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 mais um pouquinho vou vender direto, ainda é condicional, condicional, e 19, 20 mil, que beleza, arredondou, 20 mil, 20 mil, está só no online, 20 mil, carro de 35 mil, completasso, 1.4, way, e 20 mil, 20 mil, é condicional online, uma, e 20, 20 mil, vou condicionar online, duas, e 200, e 200 agora, e 200, olha que beleza, pode pagar que vale, 20 mil, 20 mil e 200, e vale, e mais um pouquinho vende, e 20 mil e 200, é condicional, uma, 20 mil e 200, vou condicionar online, e duas, parou, não mais, e 20 mil, e 200, condicional, pode preparar a verba para pagamento, obrigado, vamos em frente, lote, lote, lote 68, é um sangue, ong, quiron, 2010, 2011, e eu vou pegar um condicional nele, de 15 mil reais, 14, 815, olha, menos não vai ser, vai ser 15 mil mesmo, tá, não tem mais o que fazer, já está bem abaixo do que poderia pegar, não tem o que fazer, e eu vou pegar condicional nele, é só confirmar, 15 mil eu condiciono, 15 mil no sanguiong, olha que maravilha, 15 mil reais, alguém confirma? vou deixar em aberto, menos não tem o que fazer mesmo, 15 mil, dá uma estudada, aí nós encaminhamos, olha a tabela dele é 42,900, praticamente 43 mil, pegando 15 mil, é uma coisa de louco, é só confirmar, eu encaminho para o banco e tentamos a liberação, 15 mil, dá uma estudada e olha, pode pegar que vale, vale mesmo, já tenho e vou condicionar, 15 mil vou levar condicional online, olha vamos tentar, é condicional, 15 mil, 15 mil vou levar condicional e 200, e 200 online, e 200 online, vou levar condicional, 15, 200, 200 é condicional online, uma, 15 mil e 200 é condicional online, duas online, e 15 mil, e 200, e 200, condicional, vamos tentar, obrigado, vamos em frente, lote 98, olha que beleza, lote 98 é um Fiesta, 1.6, esse está com o documento pronto, 12,13, e eu já saio de 15 mil e 600, confirmado online, carro é 12,13, olha, está bonito, documento disponível, 15,600, carro de 31 mil reais, é muito bom preço, 15 mil e 800, já tenho, 15 mil e 800, 800, vamos em frente, em frente, em frente, em frente, 15, 8, 16, 16, está tudo no online, online, 16, 16 mil, 16 mil, está tudo no online, 200, 200, 200, e vamos em frente, 16, 200, 200, está tudo no online, 400, 400 online, vamos lá, 16, 600, 600 online, 600 online, 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 600 online, vamos lá, 16 e 8, 17 mil, 17 mil, 17 e 200 online, vamos em frente, 17 e 200, 200 está só no online, e 400, e 400, 400, 400 está tudo no online, mais um pouquinho eu vou vender, 17 e 400, 400, 600, 600 online, vamos lá, retira na Bahia, 17 e 600, 600 está só no online, 17 e 600, 600 ainda é condicional, é condicional, está bem próximo, 17 e 600 é condicional, uma, 17 e 600 ainda é condicional online, uma, 17 e 600 é condicional online, uma, 17 e 600, vou condicionar, duas, online, e 17 mil e 800, 800, 800, 800, 800, 800 é condicional, uma, 17 e 800 é condicional, uma, 17 e 800, mais um pouquinho vende, hein, 17 e 800 é condicional, duas, e 17 e 800, e 17 e 800, condicional online, obrigado, e vamos em frente, lote 99, lote 99, é um Renault Clio 2015, 16, carro completinho, que belezinha, 16 e 200, já tem online, 16 e 200, 200, e vamos em frente, 16 e 200, olha que beleza, 16 e 200, 200, vou levar um condicional, vou condicional, vou condicional, né, está tudo bem perto, 16 e 200, vou condicional online, é online, 16 e 200, é condicional, uma, 16 e 200, é venda condicional, condicional, 400, 400, 400, 400, está só no online, e 400, 400, 600, 600, 600, 600, é condicional, uma, 16 e 600, vou levar, é um condicional online, é online, 16 e 600, olha que beleza, Renoclio, 16 e 600, vou levar, é condicional, carro 15 e 16, e 600, 600, é condicional, uma, 16 e 600, é venda condicional online, uma, e 600, é condicional online, uma, 800, 16 e 8, 16 e 800, vou levar, condicional online, uma, 17 mil, 17 mil, é condicional online, 17 mil, 17 mil, uma, 17 mil, e vamos em frente, 17 e 200, e 200, e 200, e 200, e 200, e 200, carro de 34 mil, olha que maravilha, 17, 400, preço excelente, 17, 400, vamos em frente, e 400, está só no online, 17, 400, 400, 400, uma, 17 mil, e 600, e 600, 600, e vamos em frente, 800, 17, 8, 8, 8, vamos lá, 17, 800, e vamos em frente, uma, 17, 18 mil, arredondou, 18 mil, 18 mil, e vamos em frente, 18, 18 mil, uma, 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil, e vamos em frente, mais um pouquinho, vendo, e 18 mil, 18 mil, uma, Renoclio, 4 portinhas, branquinho, e 18, 200, 200, e vamos lá, 18, 200, 200, e vamos em frente, 18, 200, uma, 18, 200, 200, e vamos em frente, Duas, online, e 18, 400, e vamos em frente, em frente, uma, 18, 400, 400, e vamos em frente, mais um pouquinho, eu vou vender, uma, 18, 400, ainda é condicional, uma, 600, 600, 600, e vale, 600, e vamos em frente, uma, 18, 600, 600, 600, uma, 18, 600, 600, 600, uma, 18, 600, 600, 600, duas, online, E 18 mil, 800, 800, 800, 800, 800, 800, uma, 18, 800, 800, 800, uma, 18, 800, 800, duas, parou, não mais, e 18 mil, e 19, e 19, 19, mais um pouquinho, vou vender, tá bem pertinho, 19 mil, 19 mil, 19 mil, tá bem pertinho, mais um pouquinho, eu vou vender, uma, 19 mil, mais um pouquinho, é venda, ainda é condicional, 19, 200, vamos lá, ainda é condicional, carro de 34 mil e 100, 19, 200, ainda é condicional, mas tá muito perto, 19, 400, 200, e vou levar condicional, uma, 19, 200, vou levar condicional, online, duas, parou, não mais, 400, 400, 400, 400, 400, olha só, mais uns lancezinhos, eu já vou vender, 600, mais um pouquinho, vende, 19, 600, 600, e vamos lá, 19, 600, mais um pouquinho, já vou vender, 19, 600, uma, é muito próximo, e 19, 600, é venda condicional, online, duas, parou, não mais, 800, 800, 800, agora, 19, 800, olha que beleza, 20 mil, tá liberado, é venda, 20 mil, daí pra frente, quem pagar mais, vai, vou vender, 20 mil, 20 mil, é venda, é venda, é venda, 20 mil, vou vender online, 20 mil, 20 mil, é venda online, 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 20, 20 mil, uma, e 20, 20 mil, eu vou vender, duas, e 20, 20 mil, 200, 200, 200, online, 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 200, 200, está tudo no online, vou vender online, uma, 20 mil e 200, é venda online, duas, e 20 mil, e 200, vendido, online, obrigado, próximo lote, 108, é uma Toyota, 2 mil e 13, 13, ano e modelo, manual do proprietário, documentação em andamento, e vamos em frente, 18, 800, é o lote 108, 18, 19 mil, já tenho, 19 mil, online, e 200, e 200, 200, na Toyota, vamos em frente, 19, 200, olha que beleza, 19, 200, 200, está só no online, 400, 400, 600, 600, 600, 600, e vamos em frente, está bem pertinho, 800, 20 mil, arredondou, 20 mil, 20 mil, arredondou, e 200, 400, vamos lá, 20 mil e 400, na Toyota, é uma Toyota manual do proprietário, 20 mil e 600, 800, e vou vender, vou vender, vou vender a Toyota, retira na Bahia, 21 mil, 21 mil, online, vou vender, 21 mil, 21 mil e 200, e 200 online, 21 e 200, está só no online, 21 e 200, 200, e vou vender online, a Toyota Etios, 21 e 200, 400, 400 online, 600, 600, 600, 600, e vou vender, uma, 21 e 600, eu vou vender online, uma, 800, 800, 800, e vou vender, uma, e 21 mil e 22 mil, 22 mil, 22 mil, 200, e 200 online, vou vender a Toyota, 22 e 200, é venda, vou vender online, 22 e 400, 22 e 400, 22 e 600, 22 e 600, Vou vender a Toyota 22,888 e vou vender 23 mil, 23 mil online e vou vender 23 mil, 23 mil na Toyota, 1, 23 mil vou vender online, 23 mil, 23,200 e 200 na Toyota, 1, 23,400 na Toyota, 1, 23,400 vou vender, 1, 23,400, 2, online e 23,600 e 600, 600 online, 1, e 800, 23,888, 1, 23,888, 2, e 23,8, 24 mil, 24 mil arredondou, 24 mil na Toyota, e 200, e 200, e 200, e 200 vou vender, 1, 24,200 vou vender, 2, e 24 mil, e 200, 400, 400 online, 400 online e vou vender, 1, e 400, e 600, e 600, e 600, e 600, e 800, e 800, e 800, e 800, e 800, e 800, 1, 24,8 na Toyota, 24,800 na Toyota, 1, 24,800, 2, e 24 mil, e 25, 25 mil arredondou, 25 mil na Toyota, 1, e 200, e 200, e 200, e 200 na Toyota, 1, 25.200 vou vender, uma, 25.200 vou vender, duas, e 25.200, 400, 400 na Toyota, uma, e 400 vou vender, duas, e 25.600, 600, 600 na Toyota e vou vender, uma, 25.600 e vou vender, uma, 25.600 e vou vender, duas, e 25.000, e 600 vendido online lote 109 vamos lá, continuando é um classic retira na Bahia documento na mão e eu já tenho 16 e 400 online 16 e 400 online, 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 online 16 e 400 e vou vender online vou vender online, online, online 16 e 400, é venda vou fechar, vou vender online 16 e 400 uma, 16 e 400 é venda online duas, parou não mais e 16 mil e 400 vendido vendido online obrigado